Fala guerreiro, fala guerreira! Nesse vídeo o papo é com você que quer ser aprovado de primeira num concurso público, principalmente nos concursos militares. Então, dá uma olhada nesse vídeo que tem muita coisa importante. Já chega se inscrevendo no canal e também curtindo o vídeo. Muitos de vocês assistem os vídeos aqui no canal e não estão inscritos. Então, se inscreve aí e vamos bater um papo sobre esse tema super importante. Então, todo santo dia eu converso com dezenas de jovens, seja lá no Instagram, seja alunos do Elite 1000, que estão se preparando aí para prestar concursos militares. Concurso da ESA, concurso da SPSEX, concurso da EIA, concurso dos Fusilheiros Navais, concurso de Aprenda de Marinheira, enfim, diversos tipos de concursos. E uma coisa que eu percebo e que cada vez mais vem se agravando é a questão da... A ansiedade. Por que eu toco no ponto ansiedade com vocês? Porque, geralmente, quando o aluno fala, Ah, eu vou ser aprovado de primeira, eu quero ser aprovado de primeira. E por trás disso, existe uma grande ansiedade. E as chances são que se você é um desses caras que pensa dessa forma, Ah, eu tenho que ser aprovado de primeira, eu vou ser aprovado de primeira. Cara, eu estou estudando o meu máximo, vou ser aprovado de primeira. As chances são que se você não for aprovado de primeira, você não vai continuar estudando. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu começo a estudar, faço uma prova, tenho 18 anos, não sou aprovado, por exemplo, no concurso da SPSEX. Fui muito bem, não fui aprovado, só que eu estava com expectativa absurdamente alta de ser aprovado. O que vai acontecer? Como eu estava me garantindo, eu estava certo que eu ia ser aprovado, eu não contava em nenhuma hipótese com a possibilidade de fracassar na prova. O que vai acontecer? Quando eu ver lá que eu não fui aprovado, cara, eu vou me decepcionar, eu vou desistir, eu vou inventar milhões de desculpas, eu vou encontrar um caminho mais fácil, eu vou desistir do concurso da SPSEX e vou fazer um outro concurso, um concurso mais fácil, tá? Então, o que vai acontecer? Ou você vai desistir completamente, ou vai encontrar um caminho mais fácil, ou vai desistir temporariamente. no ano que vem, quando você vê que saiu o edital, você vai voltar a estudar de novo, com aquele mesmo pensamento. Esse ano eu vou ser aprovado, esse ano eu vou ser aprovado, não vai ser aprovado de novo. Então, entenda, combatente, para você ser aprovado em um concurso público, tá? Em um concurso militar, em qualquer tipo de concurso, você tem que ter consistência. São inúmeros os casos aí de pessoas, de candidatos que passaram 2, 3, 4 anos estudando para serem aprovados em um concurso da SPSEX. Eu estou falando para você que muitas pessoas passam por isso. Isso quer dizer que também existem outras pessoas que passam de primeira. Eu passei de primeira, por exemplo, mas por quê? Eu já tinha ido para uma faculdade, eu já tinha abandonado minha faculdade para me dedicar ao concurso da SPSEX, então eu já estava muito mais experiente, né? Eu não peguei o meu livro de primeira ali e comecei a estudar e de repente, não. Eu já estava com a cabeça muito mais amadurecida, tá? Então, não carregue essa carga de querer ser aprovado de primeira. E como é que você deve pensar? Você deve pensar assim, eu vou ser aprovado, ponto final, tá? Se é a sua última chance, a sua última chance de fazer o concurso da SPSEX, por exemplo, lógico, você tem que pensar, né? Pô, eu vou dar meu máximo e vou ser aprovado esse ano. Você tem que pensar dessa forma, porque é a sua última chance, tá? Mas você tem que lembrar o seguinte, que não adianta você ficar com essa carga de ansiedade nas suas costas, botando essa mochila nas suas costas, botando essa responsabilidade nas suas costas, senão você não vai conseguir render os seus estudos. Então, ao invés de pensar, eu vou ser aprovado esse ano, pense assim, eu vou ser aprovado, eu vou dar o meu máximo, tá? Eu estou estudando o máximo que eu consigo, não tem como eu estudar mais do que isso. Eu não tenho mais como ter mais tempo, eu não tenho mais como encontrar outros materiais, eu não tenho mais, eu estou dando o meu máximo, tá? Era isso que eu pensava quando eu estava estudando para o concurso da SPSEX. Eu tinha certeza que ia ser aprovado, tá? Não porque, por questão de ansiedade, mas porque, cara, para mim era impossível outra pessoa estar dando mais o sangue, estar dando mais o gás do que eu estava dando lá na minha preparação. E é dessa forma que você tem que pensar, tá? Então tire a responsabilidade de ficar, ah, esse ano eu vou ser aprovado, é certeza. Eu vou ser aprovado. Cara, não fique com essa responsabilidade. Se outras pessoas colocam essa responsabilidade em cima de você, tá? Não deixe essa pressão te afetar. Conscientemente, se seus pais, por exemplo, falam, ah, se você não passar esse ano, você vai ter que começar a trabalhar. Ah, se você... Cara, não deixe isso te afetar. Porque a ansiedade, pelo que eu tenho acompanhado, cara, de centenas, de milhares de candidatos que entram em contato comigo, que estudam no Elite 1000, a ansiedade é um dos piores inimigos que você pode ter aí durante a sua preparação, tá? Então tira essa carga de, ah, eu tenho que ser aprovado esse ano. Não! Você tem que dar o seu máximo, dar o seu melhor. Tem como você fazer algo a mais? Se tem, você está errado, tá? Ah, não tem, entende? Eu estou estudando o máximo que eu posso, com os horários que eu tenho, com os materiais que eu tenho, pedindo ajuda de todas as pessoas que eu tenho contato, né, pra tirar dúvidas e tudo mais. Eu não tenho como fazer mais do que isso. Ótimo! Você chegou num ponto onde mantém consistência, disciplina. É isso que você tem que continuar fazendo. Dando o seu máximo, pelo máximo de tempo, até atingir o que você quer, até atingir a sua aprovação. Tá? Então tira essa mochila das tuas costas. E eu quero te perguntar o seguinte, você é uma pessoa, você sente que a ansiedade, né, a ansiedade de passar logo, de passar de primeira, tá te afetando nos estudos? Deixa aqui abaixo nos comentários, tá? E eu te oriento também a comentar os comentários que foram deixados aqui abaixo. Porque de repente você pode encontrar uma pessoa que está tendo o mesmo problema que você, ou passando pela mesma situação. De repente vocês trocam WhatsApp. De repente, daqui a pouco, você está tendo um canga aí pra estudar uma matéria que você tem dificuldade. É isso que você tem que fazer. Utilizar a internet a seu favor pra se conectar com pessoas que estão correndo atrás dos mesmos objetivos que você, e que tem uma boa mensagem pra te transmitir. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.